Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que está em casa, liga, participa, faz a sua denúncia, 3307-3951 e 3307-3952 são os números do Agora, o programa da sua comunidade, sempre ao vivo, aqui dos estúdios da TV em Tempo, que também recebe a sua denúncia por meio do WhatsApp, o 981-16-3529. Nós começamos este bloco tratando de um assunto sério, que diz respeito principalmente à ausência de gestão ambiental eficiente na cidade de Manaus e principalmente políticas públicas de educação para o meio ambiente, que permitam que a população entenda de uma vez por todas que lugar de lixo é na lixeira e que esse lixo que está na lixeira precisa ser recolhido e levado para um aterro público. De outra forma, todo esse lixaral vai parar no meio do rio e nos igarapés, toma conta de todos os corpos hídricos de Manaus e causa um problema sério para o meio ambiente, em alguns casos irreversível, Márcia Lasmar. Amaral, milhares de reais são gastados por mês pela prefeitura para poder limpar todo esse lixo que a gente joga nos nossos igarapés e que nessa época de cheia fica evidente. Em cada igarapé, em cada lugar onde passa água, a gente vê aquele monte de garrafa pet, aquele monte de saco de lixo, uma série de imundice que tinha que estar no aterro, tinha que estar nos sacos de lixo para ir para o aterro sanitário. Mas não, estão jogados nas nossas águas e é essa reportagem que a gente vai colocar agora no ar para você ter uma ideia de como é que está a situação de Manaus nesse período do ano. Coloca na tela para mim. Aqui o rio deu lugar ao lixo e quem um dia viu limpo lamenta. É o caso de seu Evilásio, que quando era jovem, chegou a mergulhar no local. Logo que eu cheguei aqui em Manaus, logo em 71 eu não morava aqui, eu vim morar para cá em 1990. Mas eu estive hospedado aí, eu tomava banho, a água era limpa. Agora tem mais condição de tomar banho. O trabalho feito no Igarapé da Cachoeira Grande, no São Jorge, foi a retirada de todo o lixo. O Igarapé nasce na Zona Leste e com a subida dos rios, todos os resíduos jogados nele vêm parar aqui. Segundo o Serviço de Limpeza Pública da cidade, só no primeiro trimestre deste ano, mais de 2 mil toneladas de lixo foram retirados dos Igarapés. Um trabalho que já virou rotina. Nós trabalhamos com dois botes, com quatro macacão dentro da água e precisa de mais os ajudantes das beiras, que a gente vai fazendo aí puxando até chegar na máquina reta escavadeira para poder botar na caçamba. E a rede também que a gente faz, trazer até o lixo até chegar à máquina. E quem mora nesses lugares estão expostos a doenças, como a leptospirose. Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, 77 casos da doença foram registrados de janeiro a junho deste ano. Em questão dos moradores, eles jogam o lixo, eles não têm consciência, porque eles jogam o lixo da janela. Em vez de eles jogarem o lixo para cima, lá no lixeiro, eles jogam no Igarapé, que é mais fácil para eles, que não tem como sair da casa. Aí jogam no Igarapé e descem, acumulam, como vocês veem mesmo, como vocês estão vendo aqui, está tudo acumulado, não tem como descer. O lixo acumula e fica um cheiro horrível. Um fator que pode mudar esse cenário é a consciência de quem joga o lixo nos Igarapés. São toneladas que saem das águas dos rios. É mais um prejuízo causado pela mão do homem ao meio ambiente. Você vê, né? É um dinheiro, porque a prefeitura paga esse serviço que está aí para poder retirar esse monte de lixo. É dinheiro público, é um dinheiro que podia estar sendo investido aí para poder fazer mais escolas, para fazer unidades básicas de saúde, para asfaltar esse monte de rua que todo mundo, todo dia a gente mostra aqui, que está sem infraestrutura, sem bueiro, sem calçada. Todo esse dinheiro que é usado para fazer uma limpeza de uma sujeira que nós causamos, que nós, com a nossa falta de educação, acabamos jogando o lixo na água, no Igarapé, isso tudo podia ser revertido em benefícios para a comunidade. E aí, Amaral, todos os dias a gente chega aqui, a gente ouve a denúncia da comunidade, ouve a comunidade reclamando do poder público. Hoje é um dia que, infelizmente, deve-se reclamar das pessoas. Infelizmente, é assim que funciona. A falta de consciência ambiental e essa reclamação que eu hoje estou fazendo, vai servir somente na cabeça de quem realmente joga o lixo aí na água do Igarapé. Eu me lembro direitinho que eu estava fazendo uma matéria, a gente estava fazendo um link ao vivo no ano passado, do ano retrasado, não me lembro exatamente quando, no Nova Vitória. Era uma rua, assim, que estava com uma cratera e tinha umas manilhas, e a gente estava justamente reclamando que a prefeitura tinha começado o serviço e não tinha terminado. Aí veio um morador de lá com um bombom, descascando um bombom. Ele descascou o bombom e jogou o papel no chão. E aí eu falei, olha aí, o senhor está reclamando aqui da prefeitura, porque não faz o trabalho dela, e o senhor também não está fazendo a sua parte. Ele ficou indignado e disse, o que é um pedaço de papel jogado aqui no chão para isso aqui tudo que a gente está passando? Uma andorinha só não faz verão. Uma gota só no incêndio não faz verão, não apaga o incêndio. Mas se todo mundo se juntar para jogar lixo no Igarapé, vira isso aqui. Cada pet dessa que foi jogada, cada garrafa plástica dessa que foi jogada aí no rio, cada saco, cada sujeira dessa aí, foi jogado por uma pessoa que pensa como esse senhor que jogou o plástico no chão, o papel do bombom no chão. Ah, só um plástico, o que é? Imagina que só em Manaus são 2 milhões e 100 mil, se eu não me engano, de habitantes. Imagina se todo mundo jogar o seu sujo, o seu lixo no rio, no Igarapé, como é que fica? Como é que fica cada um pensando desse jeito? É preciso consciência ambiental, como o próprio Mara Augusto disse. É preciso que cada um de nós tenhamos consciência ambiental. E saibamos que a natureza não é para jogar o nosso lixo, não. A natureza não é para recolher o nosso lixo. Nós é que temos que jogar o nosso lixo e nós é que temos que dar destino ao nosso lixo. Não é o rio que tem que levar o nosso lixo embora, não. Amaral. Boa parte de todas essas mudanças aconteceram nos últimos 50 anos. Você observa que essas são imagens do encontro do Igarapé do Mindu na bacia do São Raimundo. E é um encontro terrível, porque toda essa área aqui em 1970 era uma área despoluída, onde as pessoas utilizavam como balneário. É triste observar, porque hoje a gente ainda acredita. Se tivéssemos políticas públicas suficientes, preocupadas unicamente com a parte ambiental, teríamos certamente a possibilidade de despoluir áreas como essa. E aí fico imaginando, por exemplo, quanto não valeria uma casa dessa se ela estivesse à margem de o Igarapé despoluído, não é? O próprio morador não faz essa relação. Muito pelo contrário. Ele deprecia todos os dias mais a área onde ele mora. E por uma simples noção de preguiça mesmo. Sabe o que é preguiça? A pessoa não ter vontade de se levantar para levar o lixo lá para a lixeira na rua? É o que mais acontece. A própria moradora que falou agora há pouco aqui disse isso claramente. E quem já viu alguém jogar uma sacola de lixo pela janela sabe muito bem do que eu estou falando. E eu já vi e não foram poucas as vezes que observei isso. É interessante ainda eu falar desse problema sério, que é o problema do PET. O PET aqui representa apenas 25% do poluente jogado nesse Igarapé. E aí você diz, caramba, ainda tem 75% ainda que estão aí de alguma maneira poluindo essa área. Tem, tem. E desses 75%, acredite, 50% é esgoto. Esgoto doméstico. Sem nenhum tratamento. E aí você me pergunta, bom, mas aí a questão do esgoto é uma parte que requer da prefeitura uma política pública eficiente, uma cobrança desse tratamento exatamente. O poder público que hoje investe milhares de reais, agora milhões, porque se a gente for fazer uma somatória nesse período de enchente, a gente chega a essa casa aí milionária de dinheiro público investido para a retirada de garrafa PET e plástico da superfície de Igarapé. Mas não se investe prioritariamente na despoluição e no tratamento do esgoto doméstico, que infelizmente é o que muda as características de toda a bacia do Igarapé do Mindu, ao longo dos seus 25 quilômetros, desde a Zona Leste até a Zona Oeste da capital. E das três principais bacias hidrográficas que chegam ao Rio Negro por meio da nossa Zona Oeste. Ou seja, não se tem tratamento de esgoto doméstico. Toneladas e mais toneladas, desculpe a expressão, toneladas e mais toneladas de merda são despejadas todos os dias no Rio Negro. Não tem como ser diferente. O que a gente observa aqui é a garrafa PET. Mas imagine que a maior parte, o dobro disso aqui, é esgoto doméstico sem tratamento. Não existe saneamento básico na nossa cidade. A prova disso são os nossos Igarapés. E eles são a prova maior de que a cidade de Manaus e a administração pública não respeita este meio ambiente. Ora, vai querer que a população respeite? Já era para se ter desenvolvido uma moeda social, utilizando a garrafa PET, que pode ser reaproveitada de inúmeras maneiras. Já se tem tecnologia para isso. Se... A gente já viu uma vez uma reportagem aqui, Amaral, desculpa até eu te interromper, em que uma casa, ela foi construída sobre garrafas PET que seguravam ali e faziam a flutuação da casa. Então, quer dizer, é uma utilização, né, viável? São inúmeras as maneiras de se utilizar e reutilizar hoje o PET. Para evitar que ele se acumule, como a gente observa ali na ponte do São Jorge, zona oeste da capital, dessa maneira, causando um impacto visual. Esse aqui é o impacto visual do lixo. Sabe? É aquele impacto que você caramba, mas é muito lixo. Mas tem muito mais submerso do que aqui, boiando na superfície. É um problema seríssimo. Seríssimo. A garrafa PET hoje é um problema seríssimo. E boa parte disso aqui, acredite, boa parte disso aqui vai parar no Rio Negro. Está lá na beira do Rio Bonitão, né, do nosso rio de 1.700 quilômetros, o maior rio do mundo de águas negras, um rio caudaloso, o segundo maior em quantidade, em volume de água e que a gente trata dessa maneira. 11 horas e 12 minutos, Marcelo Asmar, tem telespectador na linha do Agora. Tem telespectador, Amaral, deixa eu só avisar uma coisa, a SEMUSP vai voltar hoje lá para fazer o resto da retirada, porque um dia só não conseguiu fazer a limpeza total da área, não. 11 e 12, tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar também sobre limpeza pública. Alô, lá da Cidade Nova. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Nilza. Nilza, tudo bem, Nilza? Está falando com a gente lá da região, da Zona Norte, da Cidade Nova, né? Sim, exatamente. Eu sou agente ambiental e a gente fica triste de ver essa situação e são poucas pessoas que se dedicam a essa área de meio ambiente, né? Nós fazemos um trabalho no Parque Estadual Suma Uma e sou um dos integrantes dos agentes ambientais voluntários. E nós levamos sempre nos bairros e vê a situação, tiramos fotos, conversamos com a comunidade, mas, no entanto, quando voltamos duas vezes ou duas semanas depois, está a mesma coisa. Então, a consciência está muito longe. E antes, anteriormente, chamava para essas pessoas de sujas mundo. São pessoas que querem estragar o meio ambiente, não têm o cuidado e que a própria vida deles está indo também ao fundo com essa falta de cuidado. Nilza, eu acho que deve ser triste você, como agente ambiental, tentar fazer todo um trabalho educacional junto às pessoas e voltar lá e ver que nada foi aprendido, né, Nilza? Não. É triste ver também ali o Parque Estadual Suma Uma, ao redor, a vizinhança jogar sua geladeira, fogão, lixo e cozinha. No entanto, agora há pouco tempo foi descoberto por um agente ambiental também que uma construtora está jogando todo o seu lixo de resíduos de construção para dentro do parque. Isso é triste, sabe? A gente vive ali e nós somos voluntários, sempre olhando e dizendo para a pessoa que faça isso, que aquilo ali é uma reserva onde tem os animais, tem mais gente e com isso eles vão acabar com o Parque Estadual Suma Uma. Nilza, muito obrigada, Nilza, viu, pela participação. E, Amaral, a Nilza traz uma denúncia aqui que tem que ser mencionada e precisa ser comunicada imediatamente aos órgãos públicos e empresas despejando resíduo industrial no Parque Suma Uma. Agora, Amaral, sabe o que me chama a atenção aqui? Tem um monte de ISO, né? ISO 9000, ISO 14000, todos esses controles certificados de qualidade que as empresas lutam muito e cobram muito dos seus trabalhadores, cobram muito das pessoas... No caso, a 14000, cobram muito aí de quem está ali dentro da empresa para ter certificação, para ter qualidades o 14000, mas em nenhum momento elas também têm essa obrigação, junto à natureza, de ter uma certificação de controle ambiental e de preservação do meio ambiente, né, Amaral? É a 14000 que cuida disso, Marcelo Asmar. E é interessante a gente observar, já que você tocou no assunto das empresas, porque o que nos falta hoje é política pública eficiente. Sabe, às vezes a gente observa a Câmara de Vereadores se mobilizando para alguns projetos, a própria Assembleia Legislativa e a gente esquece, a gente vira de costas para o nosso meio ambiente, para a característica desta cidade. Eu fico imaginando hoje se Manaus não tivesse Igarapé poluído. Se os nossos rios, se os nossos Igarapés estivessem como Deus os criou. Vamos colocar assim, né, é surreal isso, pensar isso hoje, acredito que é, é meio sonhador. Mas se fosse assim, seria diferente, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da qualidade de vida da população. Sabe por quê? Porque imagina quantos parques públicos nós não teríamos, quantos balneários nós não teríamos. Infelizmente hoje, diferente de 1970, todas essas áreas estão degradadas. São 11h16, tem mais telespectador na linha do Agora para falar com a gente sobre o assunto lixo no Igarapé. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia, Maral. Com quem eu falo? Com a Neurilene, daquele conjunto de Uricaba. Neurilene, seja bem-vinda ao programa Agora. Qual a sua opinião sobre este assunto, Neurilene? Obrigada. Acrescentando tudo o que a dona Nil já falou, eu acho que também a prefeitura deveria fiscalizar esses motores que faz o domínio, aliás, a semana todinha de passeio assim na água, né? Eu acho que tudo joga no rio. São esses motores, esses barcos de passeio, né? Que faz aí no rio. Então, quando dá o bazeiro, vai tudo para a beirada, né? Onde estão essas casas aí também. Eu acho que o prefeito deve fiscalizar esses motores, esses barcos de linha que fazem passeio, que vão para o interior, que jogam tudo na água também. Eu acredito nisso. Muito bem. É verdade, dona Neurilene. A senhora está falando de um assunto que é pertinente e que diz respeito à regulamentação do transporte, principalmente esse que é feito por meio de barcos de recreio, que tem que ter uma responsabilidade no que diz respeito também àquilo que eles emitem, de resíduos. A senhora está falando, por exemplo, para onde vai o resíduo no momento que se puxa a descarga de um recreio, né? Vai para o rio. Vai para o rio. A comprovação disso é só medir a quantidade de matéria orgânica, por exemplo, que tem na área do Rio Negro, ali no porto da Manaus Moderna, comparada com a que tem um pouco acima do outro lado, em Iranduba. A diferença é enorme. Enorme. E essa grande concentração de matéria orgânica não é outra coisa, senão, como eu disse agora há pouco, cocô. Merda. Ou seja, a gente faz isso literalmente e joga no rio. Joga literalmente no rio. Agora há pouco o diretor Ivan Nascimento falava que isso acaba retornando para as pessoas. E retorna? E retorna de maneira negativa. O contaminante que vai ali, toda essa matéria orgânica acaba sendo absorvida por peixes. Os peixes comem algas que estão contaminadas com materiais pesados. Daqui a pouco o ribeirinho vai lá e come o peixe. Daqui a pouco o ribeirinho está com câncer. É só um exemplo. Mas aqui na capital e para quem mora nesses igarapés não é diferente. Tem a proliferação de roedores, ratos. E esses ratos são vetores de doenças, doenças gravíssimas, como é o caso da leptospirose transmitida por meio do xixi do rato. Do xixi. O rato vai lá, urina, urina. E aí quando pensa que não, a pessoa está sendo contaminada e morre por leptospirose. É só uma das formas. Ou seja, no momento em que alguém, com preguiça, pega uma sacola de lixo e joga no igarapé, essa pessoa tem, a primeira preguiça que ela tem é de pensar. Porque se ela tirasse três segundos para pensar que aquela atitude dela vai retornar, e caso não retorne diretamente para ela, mas vai pegar um filho ou um neto, porque pensar ambientalmente é pensar para as futuras gerações. E quando a gente não pensa, no futuro pode ter certeza, a gente faz isso aqui. Infelizmente, é o que a gente vem fazendo e é a prova de que não pensamos ambientalmente. 11h20, Márcia Lasmar. 11h20, Amaral. E você pode participar conosco também, ligando 3307-3951 e 3307-3952. A gente estava agora aqui recebendo a ligação da Nilza, a gente falou sobre empresa, sobre indústria, e a gente acabou mencionando sobre a obrigação de cada empresa de ter o seu cuidado com o meio ambiente, e o seu cuidado com os trabalhadores. Pois é, infelizmente a gente vai trazer uma notícia de um trabalhador que morreu depois de cair de uma altura de 40 metros. Ele fazia manutenção em uma torre de telefonia no Santo Antônio, zona oeste da cidade. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O trabalhador caiu desta torre de 40 metros. Ele fazia reparos na estrutura. Segundo a polícia, o trabalhador usava todos os equipamentos de segurança, inclusive o cinto. E ele também era experiente em manutenção de torres de telefonia. Eu corri e o meu esposo, a gente viu o rapaz caído. Ele chegou embaixo e a gente só viu o último suspiro dele. Ele teria se desequilibrado na hora de mudar as agarras do cinto de lugar. Mas isso é a perícia quem vai confirmar ou não. A perícia já analisou o local, vai fazer o laudo. Nós vamos requisitar o exame médico agora com necropsia. A família já está nos dando algumas informações. E o procedimento vai ser instaurado normalmente dentro do prazo. Benedito Pinto, da Silva, de 43 anos, veio de Goiânia para trabalhar em Manaus, em uma empresa que presta serviço para uma operadora de telefonia. Ele teve politraumatismo por conta do impacto. Olha só, né? Que situação que a gente traz, né? Foi um caso aí que, num primeiro momento, parece que ele pegou realmente todos os equipamentos de proteção individual dele, estava com cabo. Isso tudo vai ser investigado durante o inquérito policial. Mas aí, Amaral, a gente vê aí o momento em que, de repente, não era um bom dia dele. Ele estava disperso, estava desatento. Se é que ele estava com todo esse equipamento, o inquérito, as investigações é que vão indicar se ele estava com tudo isso. Vai ser avaliada aí a responsabilidade da empresa em autorizar a saída do funcionário para fazer o serviço com os EPIs e vai também ser analisada a responsabilidade do funcionário. Se ele agiu com toda a diligência, com toda a perícia que ele precisava ter agido. Então, aí, uma notícia ruim, uma notícia triste que a gente traz, mas que, infelizmente, como todas as notícias que a gente traz para cá, é para alertar, para trazer segurança para quem está em casa, para que as pessoas fiquem conscientes, principalmente quem trabalha em altura, quem é funcionário prestando serviço em altura. Amaral, 11 horas e 22 minutos, lamentavelmente, uma fatalidade. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar do Agora, o programa da sua comunidade. Você é sempre muito bem-vindo. Aliás, a gente gosta muito mesmo de receber a sua ligação ao vivo, participando e nos ajudando a fazer esse programa que tem a sua cara. São 11h22, quase 11h23, já está prontinha a Márcia Lasmar agora para trazer dica, recado. É com ela, você já sabe, então, fique atento. Amaral, deixa comigo. Gente, olha só, quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra a linha Lipomax a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos trazer mais informações sobre o maníaco do cabeçudo. É isso mesmo. Vamos mostrar detalhes da história desse professor de matemática que é suspeito de aliciar menores, estudantes, dentro da própria sala de aula. É já já você fica ligado com a gente. 11h24. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?